Grande apreensão de drogas na Barra dos Coqueiros na madrugada de hoje. Confira junto comigo aí o vídeo. Coloca no ar, por favor. Ok, conforme já falado, grande apreensão de drogas realizada aqui na Barra dos Coqueiros. A ocorrência vai ser conduzida à delegacia. Não tem como falar quantos quilos são, porque ainda não foi pesado. Mas em breve, maiores relatos da ocorrência. Está aí, prejuízo grande para o tráfico. Está aí, esse foi um vídeo enviado para a gente pela polícia do estado de Sergipe, pela secretaria, pelas equipes da Secretaria de Segurança Pública, desta apreensão gigante que ocorreu durante a madrugada direto da Grande Aracaju na Barra dos Coqueiros. Ao longo da nossa programação, a gente traz também novas informações a respeito desta apreensão e também se houve prisão. Teve, viu?